Solicitar o seu empréstimo sem sair de casa já é uma possibilidade. Com essas vantagens, nosso vídeo saiba como solicitar o seu. A Empréstimo é uma correspondente bancária da Omni. Assim, ela oferece empréstimos de forma totalmente online. Por conta disso, você pode solicitar e simular o seu empréstimo sem nem mesmo sair de casa. O que é ótimo, não é? Apesar das vantagens, nós precisamos falar sobre as taxas. Como sabemos, é importante ficar de olho no custo efetivo total. Na Empréstimo, as taxas são personalizadas, ou seja, elas são calculadas de acordo com o seu perfil de crédito. A solicitação deve ser feita no site oficial da Empréstimo. Lá você vai preencher um formulário e a partir dele a empresa fará uma análise de crédito. Caso você seja aprovado, ela enviará uma proposta que cabe no seu bolso. Para fechar o negócio é fácil. Você assina o contrato online e em até dois dias úteis o dinheiro vai estar na sua conta. Ficou com alguma dúvida? Então manda para a gente no nosso canal no YouTube ou em nossas redes sociais. Nós descomplicamos os bancos. E aí Legenda Adriana Zanotto